Quando estamos no mundo buscando uma conexão fora do seio da família, como saber se a pessoa a quem confiamos nossos sentimentos está à altura e não vai partir nosso frágil coração? Diante dessa incerteza, tendemos a reprimir nosso desejo de proximidade, ficando superindependentes ou, então, pulamos de relacionamento em relacionamento como uma solução rápida para a dor que a solidão provoca. Embora já não precisemos mais daquele tipo de vínculo que nos garantia alimento e abrigo, nossos relacionamentos adultos desempenham dois papéis diferentes, mas de igual importância. A necessidade de sermos vistos e reconhecidos pelos outros a fim de sentir apoio e segurança e a satisfação da intimidade a longo prazo com outra pessoa. Em nossas relações mais próximas, aquelas em que nos sentimos realmente seguros e relaxados para sermos quem somos de verdade, conseguimos alcançar até mesmo estados mais profundos do ser e descobrimos a alegria de sermos plenamente aceitos. Desse modo, nossas relações íntimas tornam-se o espelho em que encontramos nosso eu inteiro. Seguros nesse eu inteiro, podemos compreender nossas necessidades mais profundas e procurar atendê-las, definindo o nosso lugar no mundo. Nada legitima e liberta mais do que a permissão de sermos simplesmente nós. E, num relacionamento saudável, essa permissão é concedida a ambos os lados, numa troca recíproca, permanente e incondicional de aceitação e carinho. Quando isso acontece, os conflitos são vistos como uma oportunidade de desenvolver empatia e compreensão para nos aproximarmos ainda mais. Tudo isso nos ajuda a ficar confortáveis com a intimidade e permite dar e receber amor com mais facilidade. Dependendo das influências de nossa criação e de nossa cultura, pode ser difícil formar esses relacionamentos seguros e saudáveis. É possível que, quando crianças, tenhamos vivenciado um sentimento de desinteresse dos outros por nós e, por isso, tenhamos aprendido a lidar com tudo sozinhos. Ou, talvez, não tenhamos recebido muita atenção, de modo que nos apegamos de forma ansiosa a qualquer migalha de atenção e afeto que apareça pelo caminho, mesmo sem acreditar que isso será suficiente. Se a base de nossos vínculos foi erguida sobre um terreno instável, temos que primeiro tratar dessas feridas primordiais, para, então, criar os relacionamentos seguros que desejamos. Legenda Adriana Zanotto